E aí Zói, shampoo? E aí, velho? Beleza, velho? Olha o shampoo aí Zói, tá vendo? Todos nos panos. O povo pediu e tudo deu, não foi? Lá ele, eu trouxe, eu trouxe. Eu trouxe. Aí. O shampoo do gado, shampoo do gado, shampoo do gado, shampoo do gado. Até que enfim o shampoo apareceu, não foi? Até que enfim o shampoo apareceu. Todo dia que eu ia lavar meu cabelo pra eu pegar o shampoo lembrava dele, velho. Poxa. É, aí fica ruim, né? Já tá ficando embaçada a coisa. Ei, eu queria pedir um favor a vocês, pode buscar uma chaca ali pra eu apartar? Tem como fazer? É Ningeiro ou vai demorar? Ningeiro? É Ningeiro ou vai demorar? É Ningeiro. Vamos lá. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É Ningeiro, velho? É Ningeiro ou vai demorar? É Ningeiro ou vai demorar? Não pode ser Ningeiro. É Ningeiro ou vai demorar? É Ningeiro ou vai demorar? É Ningeiro ou vai demorar? Não pode vir não, a gente não mata. É Ningeiro ou vai demorar? E aí? É Ningeiro ou vai demorar? Dar-se mesmo que não pode. Mas está aqui uma nozinha, lembre-se que não iniciaram, mas aqui está errado. Desce, acha? Bora, está tudo dado. Deixa eu travar aqui. Esse é o shampoo do gado, é, Wesley? Hã? É esse que é o shampoo do gado? E não é, pô? E, pô, pedia? É, é. É esse aí? É, é. Será? Não conhecia ele, não? Não. O verdadeiro? Sim, pô. Ah, menino. O verdadeiro shampoo do gado? E é assim, é assim. Hoje é um mestre de obra aí, ó. E é? Ajudou o de sergente aí. O senhor, não, senhor. Hã? Está me tirando, ué? Ainda não? Tu não falou para mim? É por isso que eu não gosto desse palhaçado. Vocês todos cheios de... Vou pegar teu boné, rapaz. Deixa de estresse. Deixa para lá. O que é isso, senhor? Eu quis dizer assim. Ajudante de pedreiro, pô. Ah. Ajudante de sergente também? Ajudante de sergente não é quase nada, não. Ajudante não é nada. Está longe. Dá um bromeio aí também. Está desgraçando. Passa na frente, vai. Pô de gado. Pô de gado. Pô de gado. Pô de gado, gente, pô. Vai, firma bem, viu? Pô de gado. Não parece um boneco de pano? Parece. Ai, tira para lá, rapaz. Ai, tira para lá. Não, 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 não. Um vim maria. Eu vi um vídeo dele essa semana, não foi? É. Ele ia empurrando a cancela ao contrário, não era? É. Ah, rapaz. Não aprendeu a abrir a cancela ainda, pô? Não. Por que, ué? Por que, assim? Rapaz, não sei não. O trem trepaiou um pouco. Ele desceu para abrir a cancela aí. E ele está puxando aí para cá. A cancela dura. Ele disse, não é desgraça, é isso que está dura essa cancela. Eu disse, está abrindo ao contrário, rapaz. Aí ele disse, ah, vamos, vamos ver, Maria. É mesmo? Ele disse, oi? Vamos ver, Maria. Não é que eu estou errado mesmo? É. Oi, meu irmão, meu irmão. É, disse, não, 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 não. Que cancela é? Que o moleque do joio está botando aqui? Epa, a roça acabou, viu? É. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. O que é aboiado, fecha? Esses aboiados, vaca não vai para casa, né? Acabooou, vai. Ei, boa. É isso, boa. São gado, né? Não dá, não é por mim. Bora, coxando. Não dá, não é por mim. Boa. Não quero muito mania. Não dá, não é por mim. Não dá, não é por mim. Não dá, não é por mim. É. Onde está a roça? Não dá, não é por mim. Onde está a roça? Onde está a roça? Onde está a roça? Sair do gramadinho, chapul? Não sei, rapaz! Oh! As barreiras! Ative a gramadinho aí... Vai, boa! Sair do gramadinho, chapul? O que vem assim, o não vai dar gramadinho mais nunca! E é? Eu quero saber que ela é estrada! Tá certo! Oh! A gramadinho não está dando lucro nenhum... Vai, volta a cada dia, olha lá, colchando, deixa aí, pô. Eu tava aí em casa, aí o Wesley chegou, e trouxe shampoo de gado, mas logo me apresentou. Que anda na linha reta, é um dos melhores poetas, e é bom aboiador. Pois o Wesley me chamou, ô shampoo vou te falar, eu vou visitar Zóim, te chamo pra tu ir lá. Eu disse em cima da hora, nós vai viajar agora, nem adianta pensar o rei. É homem pra exemplar, esse aí é shampoo de gado. Eu vou lavar minhas vacas, Wesley meu camarado. Eu digo sem tê-lo do, já que aqui é shampoo, eu posso banhar meu gado. Oi, vocês estão tudo errado, eu digo que é desespero. Shampoo as mulheres só usam, é só pra lavar cabelo. E o detergente em casa, eu lavo as mãos e dou um cheiro. Oi, shampoo retestado. Shampoo retestado, deixa a borrada passar. Oi, shampoo, pois é galera, estamos aqui fazendo um vídeo aqui pro canal Wesley de Zóim. O shampoo é respirado, viu? O shampoo é diferenciado, a verdade é, aqui as vacas de leiteiro de Zóim. Ali é os berrezinhos. Vaca te pega, shampoo. Olha só aqui a terra. Olha o bezerro, esse bezerro, eu odeio. Vem, cadê? Vem, vem, tá aí, ó. Não passa aí não, Zayno, curral? Não. O bezerro não passa aí não, né? O bezerro passa aí, pode ir. Vou jogar o borrado no nosso. Olha aí galera, o berrezinho. Os berrezun aqui do... É rapaz, só tem esses dois aí, né, que os outros estão lá pra outra fazenda, pra lá. Mas nesses dias eu vou buscar, viu Wesley? Lá na fazenda, lá onde eu morava, não tem nada. Secou. Ah, o Wesley não tem nada. Tem o quê? Uns 15 dias que eu estive lá. Aí ontem eu vi o raquilho lá e disse, rapaz, lá tem uma raca que tá meio feia. Aí ontem, de tarde eu cheguei da rua. Vocês lê aqui o carrário e for olhar o ar, rapaz, roça nisso, não tem nada. O ar dos gados da UES só tem mau vincor. E agora eu quero apanhar, mas imaginando que meu tanque ali tem um pouco de lama e tem que fazer um bebedor. É. No meio de atorado. Verdade. Mas é galera, foi um vídeo aqui, mostrando aqui a Zayno, prendeu o gado aqui, apresentando o shampoo mais uma vez aqui pro canal. Do UES Veígo. E é isso aí, fica com nós, dá like aí, se inscreve no canal. Chama com X. Lenta o dedo pra ver se isso adianta, gente.